Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Duas motocicletas de leilão foram apreendidas pela Brigada Militar em Dom Feliciano durante este final de semana. A apreensão que ocorreu na Rua General Ramão Grala foi realizada durante patrulhamento ostensivo. Os policiais militares visualizaram duas motos suspeitas em frente a uma residência. Ao realizarem a pesquisa no sistema, os policiais constataram que os veículos eram de leilão e estavam como baixados no sistema do Detran e com as placas dadas alteradas. Os proprietários das motocicletas, sendo um deles menor de idade, foram encaminhados à delegacia de Camacuã para prestarem esclarecimentos. Os veículos foram removidos para o depósito de Camacuã. Música Música